Fala, torcedor alvinegro, seja bem-vindo aqui ao BPR, vamos fazer um giro de notícias aqui pra abordar tudo sobre o Ceará, essas últimas informações que saíram sobre David e Ricardo indo pra Juventus, você vai saber mais aqui no BPR. Vem por aqui e tem muito mais aí pra gente acompanhar sobre o Vozão. Vem com nós, meu amigo, cuida, cadê a vinheta? Você que tá chegando nesse vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilha, vem com a gente, vamos falar sobre o Ceará Esporte em Clube e essas últimas informações de mercado, apresentado o CEO, Ramon Menezes visitou o clube, vamos começar pelo começo, né? A primeira informação, na verdade, o Doga já soltou no vídeo mais cedo, Matheus Felipe permanece no Ceará. Após conversas entre o Atlético Paranaense e o Ceará, Matheus Felipe, zagueiro e capitão do Ceará, permanece. Então, o Ceará acaba ganhando um reforço pelo querer do jogador permanecer no clube e isso faz com que a gente tenha um problema a menos pra resolver. A gente sabe que o Ceará precisa de reforços, de contratações, que inclusive estão demorando. A gente tem comentado aqui que o Ceará tem encontrado dificuldades no mercado, uma situação criada ao longo dessa temporada, com os transferbans, dificuldade financeira, o Ceará não está ali com caixa, com sobras, não pode pagar para ter o empréstimo de um jogador, comprar um jogador. Então, o Ceará acaba não sendo o principal clube, do ponto de vista dos empresários e dos clubes, em que eles querem colocar seus jogadores que estão sendo menos utilizados. Eles querem ir para um clube que vai ou pagar o salário integral de um jogador ou vai pagar uma condição melhor. Então, assim, várias variáveis envolvem hoje dificuldades para o Ceará contratar no mercado. Mas a gente sabe que estão se movimentando e a gente torce que os reforços cheguem o mais rápido possível a Porangabuçu, beleza? Esse vídeo é um oferecimento, cara, de esportes da sorte. Vem com a gente, faça sua fezinha. Está rolando a Olimpíadas, futebol nas Olimpíadas, Copa do Brasil está rolando também. Então, vem com a esportes da sorte, passa o seu celular aqui nesse QR Code que está na tela ou então vai no link aí que está na descrição desse vídeo e faz a sua fezinha na esportes da sorte, que é a maior patrocinadora da história do Ceará Esporte em Clube e também é apoiadora e patrocina o BPR e outros canais de mídia independente por aqui. Então, vem com a esportes da sorte, faz seu cadastro e chega junto, beleza? Bom, mais uma informação que teve foi hoje a coletiva do CEO Danilo Bittencourt. Ele trouxe alguns pontos interessantes do Ceará Esporte em Clube, principalmente sobre leitura de como está a vida financeira do Ceará, que isso intriga os torcedores com muitas desinformações ou informações, às vezes informações, às vezes desinformações e leituras erradas também, né? E nada melhor do que um profissional do mercado para falar um pouco sobre a realidade financeira do clube, não só para torcedores, mas também para o conselho, para a oposição, enfim. Eu acho que todo mundo tem que entender a leitura que, basicamente, a mesma leitura do Danilo era a leitura que eu já tinha percebido financeira do Ceará, independente de questões políticas, sabe? Não estou levantando bandeira política de nada aqui, mas eu sei que já cabem interpretações porque o radicalismo tomou de conta, infelizmente, da vida do torcedor do Ceará. Eles não conseguem ter o equilíbrio de entender que a gente pode criticar a gestão, pode ver os desafios financeiros que a gestão tem, mas também pode enxergar que os problemas não são tão, sabe, aterrorizantes como querem pintar também, não. Dá para solucionar, independente se o presidente vai ser de situação ou de oposição. O fato é que, fazendo a coisa certa, né, qualquer presidente, volta a dizer, de oposição ou de situação, podem resolver e organizar o clube tranquilamente. Basta ser competente, né, que é o que talvez esteja faltando hoje, principalmente ao nosso gestor principal e executivo atual presidente. Tá, então, vou deixar aqui vocês, eu quero, eu quero, eu separei um trechinho aqui do vídeo do Danilo para a gente assistir junto, porque é um momento que ele fala justamente sobre essa questão financeira do Ceará Esporte em Clube e ele compara com a realidade que ele encontrou no Bahia. Fiquem atentos a esse ponto, é bem interessante, tá? Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Vamos ouvir agora o Danilo Bittencourt, novo CEO do Ceará Esporte em Clube. Quem estava nessa coletiva do Danilo apresentando era o Guilherme Pequeno, que há um tempo já não estava aparecendo e apareceu com cabelos, né? O Guilherme andou botando cabelo, seja por implante ou peruca. Guilherme Pequeno agora é Guilherme Cabeludo. Beleza, Guilherme, está certíssimo. Implantou o cabelo, é por isso que ele estava sumido, rapaz. Não queria aparecer com aqueles pontinhos na cabeça e tal, não sei o quê. Aí largou os cabelos aí, agora vamos estar cabeludo. Está top, ficou bom, ficou bom. Os cabelos do Guilherme Pequeno ficou legal. Cadê? Vamos ouvir aqui o Danilo Bittencourt. Estar disponível para conversar com todo e qualquer fornecedor. E, assim, trabalhar com pessoas, principalmente. Porque as pessoas que estão aqui são muito capacitadas. Elas precisam, às vezes, de um tempinho, novos ares, um olhar diferente para dar uma sacudida na cultura. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Estar disponível. A pergunta foi do trovão, se eu não me engano. Então, o clube não está numa situação financeira. Então, a gente vai construir esses processos dando maior transparência, maior governança para o clube. Vamos trabalhar incansavelmente nisso. Vamos trabalhar também na área financeira, estruturar. Tenho recebido, assim, todo mundo pergunta, você chegou e como é que está a situação financeira do clube? A gente está trabalhando forte nisso. Nós temos bastante direitos para receber. Então, o clube não está numa situação financeira de médio. O que ele quer dizer com direitos? Direitos que ele quer dizer que a gente tem a receber são de recursos de jogadores, né? Que a gente tem aí no mercado, que alguns clubes estão devendo ao Ceará, né? São receitas a receber que o Ceará tem aí no mercado, espalhado por diversas operações financeiras envolvendo atletas que passaram pelo clube, tá? É isso que ele está falando sobre direitos. Só para ilustrar para vocês o que é que ele está falando aqui. Vamos seguir. Prazo complicado, mas o fluxo de caixa do dia a dia ainda é o desafio. Porque os recebimentos, recebimentos de liga e algumas outras coisas que todos já conhecem, já ouviram falar em outras entrevistas, não tem uma recorrência. Então, a gente vai trabalhar para equalizar isso, estar disponível para conversar com todo e qualquer fornecedor e, assim, trabalhar com pessoas, principalmente. Porque as pessoas que estão aqui são muito capacitadas. Elas precisam, às vezes, de um tempinho, novos ares, um olhar diferente para dar uma sacudida na cultura, mas esse vai ser o meu dia a dia. Mas eu fiquei muito... Esse ponto é bem interessante também, né? O Danilo, em pouco tempo, já falou de uma sacudida na cultura, né? Então, certamente, e é uma coisa que, para qualquer nova equipe de gestão que entre no clube, independente, eu não estou querendo aqui levantar a bandeira política, tá? É porque me levantou o ponto dessa questão da cultura de ter uma sacudida e tal. Essa percepção do Danilo foi bem legal, porque ele, aparentemente, ele está colocando uma condição de, velho, vocês estão fazendo errado, entendeu? A condução está errada dentro do meio do futebol. Então, é preciso entender como lidar com o fluxo financeiro no futebol. Então, talvez a gente estivesse agindo com uma forma diferente, com uma forma que não era adequada para o futebol, né? E isso acaba impactando nessas desafios e dificuldades que ele encontrou quando chegou. Então, eu achei um ponto interessante ele ter falado dessa sacudida na cultura, que, certamente, era uma cultura de uma metodologia errada que estava ocorrendo. Em alguns pontos, é claro, eu não estou falando que era generalizando, não, que tudo era errado, mas ele deixou aí, ao meu ver, como um olhar de gestor também, que sou, né? Uma ideia de que, ok, tem coisas aqui que a gente pode melhorar, para que esse desafio hoje, de curto prazo, que é o grande desafio do Ceará, o que é o grande desafio do Ceará? É curto prazo. O que é o curto prazo? É o ano, esse ano, o ano vigente, né? A dívida do Ceará de médio e longo prazo é totalmente controlável. Mas a dívida desse ano, a do fluxo desse ano, ela, por a gente ainda não ter recebido algumas receitas que deveria ter recebido da Liga, como ele citou aí, a gente está com um caixa mais apertado, mais possível de ser conduzido, entendeu? É isso que ele está explicando. Vamos seguir. Opa, voltei aqui o vídeo, vamos lá. Vamos trabalhar dentro do que a gente tem de disponibilidade. Mas assim a gente trabalha, a gente tem que trabalhar com uma organização. A gente tem que pensar que a gente tem um amanhã. Então assim não pode fazer, não pode ser empírico. A gente tem um orçamento aprovado, esse orçamento nos prevê uma disponibilidade ao longo do ano, a gente tem que respeitar isso. Então assim, a governança vai ser uma das principais pautas da gente aqui internamente, tá bom? Daniel, aqui. Boa tarde, boa tarde também para o pequeno. Eu queria que você falasse um pouquinho, bem-vindo primeiro, né? Mas também eu queria que você falasse um pouquinho sobre... Deixa eu ver se... Eu queria botar para vocês o momento que ele fala sobre o Bahia. Pergunta, você chegou e como é que está a situação financeira? Qual é o custo envolvido nisso? Está no orçamento em conjunto com a diretoria? Decisões que às vezes dependiam de um aval do presidente para uma coisa simples ou uma decisão que precisava ser mais rápida? Então assim, eu vou estar focado nesse dia a dia dessas decisões. Precisa fazer uma substituição de um colaborador, uma contratação? O processo está correto? É uma ampliação de quadro? Essa ampliação de quadro vem com a justificativa? Qual é o custo envolvido nisso? Está no orçamento? A gente tem um orçamento disponível para isso. Então isso vai para a área do Guilherme? O Guilherme vai, devidamente validado, vem para a gente para a gente poder acelerar esses processos. Então a gente vai construir esses processos, dando maior transparência, maior governança para o clube. Vamos trabalhar incansavelmente nisso. Vamos trabalhar também na área financeira, estruturar. Tenho recebido assim, todo mundo pergunta, você chegou e como é que está a situação financeira do clube? A gente está trabalhando forte nisso. Nós temos bastante direitos para receber. Então o clube não está numa situação financeira de médio prazo complicada, mas o fluxo de caixa do dia a dia ainda é o desafio, porque os recebimentos, recebimentos de liga e algumas outras coisas que todos já conhecem, já ouviram falar em outras entrevistas, não tem uma recorrência. Então a gente vai trabalhar para equalizar isso, estar disponível para conversar com todo e qualquer fornecedor. Bom, esse aí foi basicamente um trecho da entrevista do Danilo, até repetir essa parte, porque é uma parte bem importante e que ele fala sobre essa questão do curto prazo, do médio prazo e do longo prazo das dívidas do Ceará nesse período e que elas são desafiadoras hoje, porque foi feito um planejamento, um orçamento em cima de dinheiros, de recursos que não entraram. Então isso dificulta a vida a curto prazo do Ceará Esporte em Clube. Mas ele veio com essa percepção, ele trouxe outras impressões nessa entrevista, falando que a realidade do Ceará é anos luz melhor do que a do Bahia em 2017. Então ele traz aí sinais de algo que eu já percebia também, nunca me deixei... Isso, cara, é porque hoje a gente aqui como produtor de conteúdo, por a gente estar simplesmente ponderando, já vira alvo, né? Mas eu não estou falando que está tudo bem, não está céu de brigadeiro. Se tivesse céu de brigadeiro eu não tinha feito vídeo pedindo para o João Paulo sair, mas o ponto principal é que... O que eu estou querendo dizer é que o Ceará tem solução, independente de quem seja o presidente. De que o presidente que entrar não vai encontrar terra arrasada, vai encontrar um clube precisando melhorar e crescer. E como o próprio Danilo falou durante a entrevista, tem um planejamento de 10 anos, tem um plano piloto dos próximos 10 anos. Uma coisa que eu falei pessoalmente uma vez para o João Paulo, que o Ceará precisa saber o que é que ele quer ser daqui a 10 anos, né? Porque hoje ele está na cadeira de presidente, amanhã não. Que clube ele deixou para o próximo presidente, né? Então, são esses pontos aí que o Danilo levantou, achei bem legal a entrevista dele, gostei muito do perfil dele comportamental e da análise também que ele fez sobre essa conjuntura Ceará Esporte em Clube do ponto de vista administrativo e financeira. Achei um cara bem legal, tomara que dê certo, toda sorte do mundo aí para o Danilo. E ele vem para organizar essa parte administrativa do clube. A parte financeira também, que estava sobrecarregando o João Paulo, pelo que ele explicou. E o João Paulo, teoricamente, fica mais focado em decisões estratégicas, né? Em talvez alavancar receitas para o clube, buscar os dinheiros da liga que não conseguiu. Enfim, mais focado em ser presidente do clube do que funcionário dele mesmo, né? Como aparentemente ele vinha sendo no departamento financeiro. Bom, sucesso ao Danilo, que dê tudo certo e que ele tenha aí uma... Se vai ficar só até o final do ano, que ele faça um trabalho para deixar um legado para o próximo presidente, para a próxima gestão do clube, beleza? Bom demais, né? Essa apresentação do Danilo, eu gostei, é da minha área, eu gosto de falar sobre isso, então, acabo sempre trazendo aqui um pouco mais de informações. Outra informação, cara, vou agora aqui no Insta do Ceará, essa aqui é uma live gravada praticamente, viu? Porque eu estou falando sobre tudo aqui. O treinador atual da seleção brasileira sub-20, né? O Ramon Menezes, esteve em Porangabuçu, visitou as instalações do clube. Certamente vai ter vídeo do Ceará, esse vídeo ainda não saiu, né? Mas o Ceará já postou foto com ele lá no Instagram, não postou no Twitter, mas postou no Insta. Vou colocar aqui para vocês. E é bem legal, né? Assim, apresentar o clube para o Ramon, porque projeta o interesse do Ramon em jogadores da base, você estreitar a relação, ver a estrutura do clube, a organização, as pessoas que estão lá no Ceará, demonstram, né? Vou até colocar aqui na tela, ele tirou uma foto com o França, né? Quem lembra do quer jogar, quer jogar, o França vai te ensinar. O França, o Thiago Alves. Então, assim, o Ramon vai entendendo, né? O tamanho da seriedade da categoria de base do Ceará e potencializa ele chamar mais jogadores da nossa base, né? Para as seleções, para as divisões de base da seleção. Então, uma visita muito boa nesse aspecto, né? De trazer aí uma network com a CBF. Aí uma foto do Haroldo com o Drubisky e o Ramon Menezes. O Ramon é bem baixinho, parece o Mário Bros. Léo Condé aqui também junto com o Ramon. Então, teve essa visita hoje em Porangabuçu. Mais uma notícia dessa quarta-feira, né? O Ceará voltou às atividades hoje. O Léo realizou o primeiro trabalho desde a volta dos trabalhos lá em Porangabuçu. Tinha dado folga, o Ceará é só jogar na próxima terça. Ingressos à venda, né? R$30 e R$15. Vai lá comprar seu ingresso, menino. Cuida. Tem que estar no estádio. Tem que ir para o estádio. Tem que arrochar o nome. Cuida. Beleza? E, bom, última notícia. Essa última aqui é matéria do GE, né? GE Ceará. Deixa eu ver aqui se eu acho o Instagram do GE Ceará. Porque trouxeram a informação, né? De que a Juventus da Itália tem interesse em David e Ricardo, né? E eu vou explicar um pouco mais sobre isso, tá? Vou colocar a matéria na tela. Deixa eu colocar aqui. Juventus da Itália monitora David e Ricardo do Ceará. Essa é a matéria. Na atual temporada, o zagueiro soma 28 jogos e 3 gols marcados. Menino de 21 anos, canhoto, já titular absoluto. É um potencial que você não pode deixar de observar do David, né? Juventus da Itália monitora a situação do David para incompor o sub-23 deles, né? É como se fosse aquele time que tinha de aspirantes, né? É a Juventus B. Então, ele precisaria se naturalizar italiano, porque a Juventus já tem um limite de pessoas lá com nacionalidade de outros países. Então, ele teria que se nacionalizar italiano para poder compor essa equipe sub-23. A princípio, a diretoria do Ceará não conhece nada sobre a situação, mas é aquela coisa, cara. É um jogador que tem visibilidade, que tem uma quantidade de jogos impressionantes para 21 anos, canhoto, faz gols, cruza bem na área, tem recurso, é versátil. Só tem elogios a David e Ricardo. Tem potencial, tem coisas a melhorar ainda como jogador? Tem. Mas já tem quase 100 jogos com a camisa do Ceará, dois títulos, é um moleque que tem muito potencial aí e é bem legal ver que a Juventus monitora o trabalho do David e Ricardo por aqui. Inclusive, eu vou explicar por que a Juventus monitora o David e Ricardo. O Douglas me trouxe aqui uma informação de mudança da gestão da Juventus sobre o olhar de jogadores jovens, né? Eles estão criando lá uma metodologia nova que o César Costa, no Twitter, compartilhou. Aqui, ó. Graças à criação de um time reserva, a Juventus voltou a contratar grandes nomes no mercado de transferência. O time vendeu o futuro para garantir o presente? Uma thread, trazendo os detalhes da Juventus Next Gen, um projeto que inspira outros grandes em toda a Europa. Então, o David e Ricardo iriam para esse projeto da Juventus, o Next Gen, né? O Sub-23 aí, em que ele iria compor esse time de jovens da Juventus para potencializar jogadores para eles, né? Ou recursos. Então, bem interessante essa estratégia da Juventus lá para o cenário do futebol italiano. Bem legal saber que o David e Ricardo estão no hall desses jogadores que interessam a Juventus, né? O Ceará pode não ter ainda alguma dimensão de contato, porque não deve ter contato ainda. Mas, certamente, o David e Ricardo estão sendo observados por agentes do futebol europeu. Um jogador que projeta um potencial muito bom na sua carreira. Sem dúvida nenhuma. Bom demais ver o David e Ricardo aí sendo avaliado e monitorado pelo futebol italiano. Bom demais. É uma prata da base do Ceará. Jogou mais no Fluminense, mas encerrou a sua participação na base toda no Ceará. Beleza? Passou ali um ano e pouquinho ainda na base. Eu acho que não chegou nem a um ano. Mas jogou na base do Ceará para depois subir para o profissional. É, para mim, cria da base. É cria da base porque foi captado, foi avaliado, foi trabalho da base do Ceará que fez. Jogou na base e depois que veio para o profissional. Então, valeu demais o investimento em David e Ricardo. Certamente, se tudo correr bem, não tiver nenhuma lesão, vai ser uma grande venda do Ceará no final do ano, muito provavelmente. Está no cenário aí já muito bem projetado o nome dele. Beleza? Bom, galera, é isso. O vídeo aí se estendeu um pouco mais. Mas ficou bem legal. Acho que trouxe aí tudo que é notícia do Ceará. passando aqui um resumo final de que Matheus Felipe fica no Ceará. Danilo Bittencourt, novo CEO, foi apresentado, trouxe aí um panorama administrativo e financeiro do clube. Ramon Menezes, técnico da Seleção Sub-20, visitou o Porangabuçu. E David e Ricardo sendo monitorados pela Juventus para o projeto NextGen. O NextGen você só viu aqui. Eu disse que ia trazer um algo a mais. Tem o projeto da Juventus monitorando jogadores como David e Ricardo pelo mundo. Então, esse aí é um dos projetos da Juventus que agora monitora o David e Ricardo, jogador do Ceará Esporte em Clube. Bom, galera, é isso. Obrigado demais a quem ficou até agora nesse vídeo. Se você assistiu até o finzinho aqui, até o finalzinho, deixa o seu like também. Se inscreve. A gente está perto de bater 55 mil inscritos. A gente só agradece a audiência e a paciência de todos vocês com a gente. Tamo junto, galera. Bora, vozão. Bora, porra. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.